Olá amigos do YouTube, mais um vídeo pra vocês aí na sua telinha. Gente, hoje eu vim à noite pra mostrar essa casa que é uma verdadeira obra de arte. Um lote de 250 metros, fino acabamento, piscina, espaço de churrasco, área gourmet. Olha que lindo esse ambiente integrado de sala e cozinha, gente. Lá no fundo o chapéuzinho vermelho é a tatinha. E pra você que é novo aqui no canal, meu nome é Rodrigo César e este é o canal Olá Franca. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal, todos os dias vídeos pelas casas. Vamos ver essa casa, gente? Olá Franca, tudo bem com vocês? Olá meus amigos que me assistem aqui no YouTube. Gente, eu vou apresentar essa casa que está na tela do seu celular. Fica até o final do vídeo, essa casa é espetacular, com acabamento top demais da conta. Casa de condomínio na rua, gente. Começando aqui, portão eletrônico logo na entrada. Aqui eu tenho quatro vagas de garagem. Então, uma, duas, três, quatro. Garagem toda coberta com gesso. E aqui do lado a gente tem cimento queimado. Olha o tanto que ficou legal, gente. Agora vamos ali pra vocês verem comigo a piscina dessa casa. Que sensacional, gente. Olha aqui. Uma piscina maravilhosa, uma piscina grande. Bem ao lado da piscina, ele colocou uma ducha. Olha só, gente, que chuchuzinho. Aqui é o portão social da casa. Esse é o portão social da casa. Aqui tem uma cascata. Olha essa belezinha de cascata, gente. Agora, olha essa imagem olhando aqui do fim do terreno. Maravilhosa, olha só. Perfeita. Vamos lá. Vamos continuar pra vocês verem todos os detalhes. Do lado da piscina, gente. Ele colocou ali um vaso de plantas. E aqui tem uma vidraça que você enxerga a sala. E do lado de dentro, a sala é toda espelhada. E a imagem que eu tenho é essa aqui, ó. Olha a imagem que eu tenho, gente. Sensacional, não é? Aqui eu adorei esse detalhe que ele fez no teto, ó. Com o fundo azul. Meio cinza, né? E branco. Aqui tem churrasqueira. Com uma área de churrasco, né? Um espaço de dormir. A churrasqueira aqui com essa pedra branca. Que ele me falou o nome, eu esqueci. Tá? Mas vai estar escrito aí no vídeo. Se não tiver também, o pessoal que está assistindo aí pode me corrigir. Bem aqui ao lado ele tem um banheiro. Olha que sensacional, gente. Um banheiro muito bom. E aqui eu tenho uma porta de vidro que divide ambientes de sala, cozinha e garagem. Bom, vamos lá. Entrar aqui nesse ambiente de cozinha e sala. Aqui eu tenho uma ilha estilo americana. Olha que legal o detalhe dessa ilha. Ele deixou um espaço vazado aqui pra você colocar cadeiras. Faz uma mesinha aqui, coloca o booktop. Enquanto um cozinha, o outro vai assistindo televisão. Uma pia grande. Ali deve ser o espaço pra colocar a geladeira. E aqui do lado da cozinha eu tenho lavanderia coberta e um espaço pra você fazer um varalzinho. Vamos ver? Casinho do gás. Espaço do varalzinho. Um chuchuzinho, né gente? Vamos lá. Na área social aqui, saindo da cozinha. Aqui, gente, é pra colocar armário. Certeza que é um armário que vai aqui. Agora, olha o pé direito dessa casa. Deixa eu ver se consigo fazer uma imagem. Mais ampliada. Sensacional, gente. Olha só. Aqui tem toda uma iluminação. Tem toda uma vidraça. Aqui uma iluminação muito bonita. Imagina você morando nessa casa com uma sala desse tamanho. Olha a imagem que eu tenho olhando por aqui, ó. Vou mudar o ângulo. Mudando o ângulo. Linda demais, não é? E aqui, mudando o ângulo mais uma vez. Ali tem a cozinha. Tá tirando foto pra colocar no site. Essa casa está à venda. Olha essa imagem. Tatinha, depois você faz a foto desse ângulo aqui que fica top, viu? Faz uma em pé, uma deitada. Gente, essa casa é sensacional. Apaixonei nessa casa. Linda demais. Vamos pra área íntima, gente. Amigos do YouTube, não esquece de deixar um joinha. Inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Se de alguma maneira a gente ajudou vocês aí com algum projeto. Se trouxe alegria pra vocês. Deixa um joinha, não custa nada, gente. Banheiro social. Porcelanato mesclado com preto e cinza. O vaso. Aqui ele vai colocar uma lâmpada, né? E ali, a Tatinha aparecendo um chapéuzinho vermelho. Olha lá. Que gracinha que ela é, fazendo a foto. Mulher de corretor trabalha também, viu gente? Não tem o que fazer. Três dormitórios. O primeiro dormitório. Outra coisa, viu gente? Você sabia que essa casa aqui não tem janela? Essa casa aqui, ó. Não tem janela. O segundo dormitório é esse aqui. Porque tem porta-balcão. Tem ponto para ar-condicionado. E ali tem área de claridade. Outra área de claridade. Vamos lá ver a suíte agora. Tudo porcelanato branquinho. Sensacional. No final do vídeo, eu vou passar uma simulação de financiamento aqui. O preço da casa. Um milhão e duzentos. Closet. Aqui tem um dormitório. E aqui tem... A área de claridade também. Vamos ver o banheiro da suíte. Adorei essa casa. É um projeto moderno. Diferente. Localização aqui na cidade de Franca. O bairro é o Colina do Espraiado. Muito bom. O lote é 250 metros. Olha a Tatinha aqui, chuchu, gente. O preço da casa. Um milhão e duzentos. O financiamento aqui é pedir duzentos mil de entrada. Parcela de dez mil reais. O proprietário aqui aceita uma parte em permuta, uma parte em dinheiro ou financiamento. A casa está à venda. Se você entrar no nosso site, você vai ver a casa. E é isso. Para quem ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Deixe um joinha. Inscreva-se no canal. Amanhã você pode voltar que vai ter outro vídeo. Gente, agora eu vou ver se eu consigo convencer o dono. Vou deixar eu dar uma ponta aqui. Tchau, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.